Mulher Maravilha Na ilha paraíso, habitada somente pelas lendárias amazonas, sua rainha Hipólita esculpiu a estátua de uma garotinha. Amando sua criação, ela orou aos deuses para que garantissem vida à estátua e foi atendida. Conforme cresceu, a garota chamada Diana descobriu ter atributos divinos. A força de Hércules, a velocidade de Mercúrio, a sabedoria de Atena e a beleza de Aphrodite. Um dia, quando ela era adulta, avistou uma vítima de desastre aéreo na praia. Era o tenente e coronel Steve Trevor da Força Aérea Americana e estava seriamente ferido. Como a influência de Marte, deus da guerra estava forte sobre a terra. A deusa Afrodite evocou Hipólita e instruiu-a a selecionar a mais forte Amazônia, a fim de deixar a ilha e encarar o mal e a guerra. Rainha Hipólita proclama um torneio para escolher a Amazônia, mas proíbe Diana de participar. Disfarçando-se, Diana entra na competição e duela contra outras Amazônias. Diana vence o torneio, sagrando-se campeã das Amazônias. Ela revela sua identidade à Hipólita, que dá a ela um uniforme e um laço mágico. Diana deixa a ilha em seu avião invisível e traz Steve Trevor de volta à civilização, começando sua carreira como Mulher Maravilha. Legenda por Sônia Ruberti